A obsessão pelo voto impresso do presidente pode ser um plano deliberado dele para instigar uma convulsão social nas eleições do ano que vem? Sem dúvida, ele... Olha, Ana, o que está acontecendo? Ele já visualiza uma derrota. Quando ele visualiza uma derrota nas eleições, o que ele faz? Ele prepara um caminho para justificar por que ele perdeu. Ele não tem hoje uma justificativa de perder as eleições. As pessoas que estão na rua, José Vicente, são, no fundo, pessoas muito organizadas. É a claque dele que vai em várias capitais e se organiza para aí. Ele prepara essa claque para, ao perder as eleições, dizer, está vendo? Eu falei um ano atrás que o voto não podia ser assim, porque assim eu vou perder. É a mesma estratégia do Trump, que não deu certo nos Estados Unidos. E não vai dar certo aqui no Brasil. A ONU Eletrônica é segura. A ONU Eletrônica elegeu ele presidente e todos os seus filhos. Os filhos dele e ele foram eleitos no voto eletrônico. Por que ele não reclamou? Por que os filhos não reclamaram do voto eletrônico? Foram eleitos, está ótimo, ganharam a eleição. Agora, estão vendo que vão ser derrotados? Se preparam para a derrota antes, dizendo que foi golpe. Tudo indica que essa semana o Congresso enterra de vez a PEC do voto impresso, né, Capaz? Sem dúvida, quinta-feira. Eu torço muito para isso acabar na comissão. Se Deus quiser.